E aí galera, atividade? Aqui quem fala é o Regulus Games, estamos aqui galera para mais um vídeo, mas antes dessa jogatina pessoal, queria mostrar para vocês essa parceira maravilhosa que nos ajuda cada dia mais a crescer aqui no canal, além de nos permitir virar várias noites jogando sem fome, vem dando todo o apoio para o desenvolvimento do nosso canal, então cola lá, os links estão aqui na descrição e também estão aqui na tela, bora lá para mais um vídeo? Go! Pó, toca sempre é útil. Dá um alô aí, rapaziada. Aí já começou a travar, cês viram né Isso significa o que? Que nós vamos regaçar todo mundo Aqui a galera representando aí Todo mundo com Regulus Game O bagulho é doido mesmo E é isso aí Pô, você falou que dois bons diabos, quem que é? E aí galerinha, esquece do meu canal Alguém consegue me explicar isso? Alguém consegue me explicar isso? Tá gravando? Tô mando um alô aí tio Salve Ô, deixa eu falar pra vocês O meu PC tá travando Cada bala que sai da AWP trava meia hora Tem um terror Vai tomar no scope, ó Vai tomar que é outra Nossa, tomando no scope, cabecinha aí, bonito Qual é, Filipenses? Vai mandar um alô não arrombado? Descenei microfone Microfone não funciona em Neves, não? Descenei, tem Neves Galera Qual é, Bia? Tá comentando Vamos lá, smokando Vamos lá, smokando Rapaziada, ganhando Eu vou onde é que cês quiser Até no céu Cê quer começar a voar Eu vou Senta na minha Eu vou com o Felipe Porque ele é o trem-bala Eu sou o trem-bala Olha lá Ele não usa nem shift Olha lá, olha lá Só vou plantar, hein Vai, viado Você vai ou eu vou Porra Porra Cachefe de fogo Nossa Parando, porando, porando Liga, liga Ai, ai, ai Um jungle e um liga Tira a cara, Tougue Os irmãos metralo Liga, 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 liga Tira as caras Janeirão, janeirão, janeirão Calma, calma Liga, liga, liga Nessa hora Janelão, ai É o Tugue, ai É o bicho doido A cara, Tougue 31 Confia em mim ou não? Espera, espera Boa Confia na alta E esse HS travado ai? Cê viu, caralho? Aqui é HS com lag Chama É a especialidade nova Essa eu nunca vi, não, mano É a especialidade nova HS com lag Achei que era só eu Pô, tá aqui que tava na sala Mas é É, é o rei de globo Eu vou desmolcar o janelão Eu vou desmolcar o janelão, hein Eu sou o trem bala É, tchau, o janelão Olha os caras Sabem nem o nome das paradas Tô, tchau Ai Valeu Pranta Valeu pra agarrer Liga, liga, liga CP é meu Olha no bobo, hein Já olhei Janelão Alguém me segura Agora cê fala isso, né? O lag me ajuda Liga Janelão Se tá liga, tá morto Então, mano Meus parceiros jogam de pelo a vento Fazer o que? É bom mesmo Quer o drop? Flamor que amava meu cavalo Não deixe, não Não deixe, não Então quer dizer que cê é o cabuloso do sertanejo Que lag, mano Que lag foi esse? Cê viu, camarada? Aqui é assim mesmo Internet é foda Mas nós gravamos Mas nós gravamos Não, o meu deu lag também Cabecinho Valeu Deixa o pai Dá licença Pego Oh, meu Deus do céu Nossa, maluco Eu tô nem vindo Devolve minha alça aqui Vagabundo Olha, olha Cês tão vendo aí, né? Cês tão vendo aí, né? Bora B, bora B Pode ir meio? Pode, né? Que isso aí Confia, não? Não Cê tá travando, porra Eu tô bobo Ah, e se eu fosse usando confiável mesmo não Porque o cara tava miradinho lá Isso mesmo Não entendi nada Mas tô com dois de vida Tô com dois de vida Tem alp, viu? Lá no janelão Cariado Abre o pixel não, opotoca Olha isso, mano Olha isso, véi Acabou a bala Vamos ver Esqueci pra dar a bala, hein? Mano, cê vê o que esse cara fez? Tá, muito legal E o lag tá como? Que isso, cara de alpeira braba ali Sou o trem bala, filho Eu sei que sou o trem bala Cê tá falando com o rush? Olha isso, mano Por que que não pegaram a cabecinha ainda? Porque esse Distante de um CD de flash Vocês estavam como é que desce Meu nome é lag Tô meio lindo Eu? Mano, vou esperar vocês tudo rushar pra eu ir, mano Tô cansado de tomar flash Cê tá em choque Tá em choque na Disney Tá aqui tá em choque, mano Espera sair, cê Olha, liga, patoca Patoca Ele tava aqui no meio Tá lagado Gente, que cês dois morreram no meio Já peguei a cabecinha, tá? Vai vir algo, liga aí, Hilda Pega o meio, Thug Janelão Janelão Nossa, eu vi o cara, viado Tomei uma bala dele ainda Pegaram o AWP aí já, né? Ct, ct, ct Plantar, plantar Vai ct, Thug Corre Pô, moleque Pega o AWP aí, Thug Aí, ó A esquerda Caralho, se ele tivesse matado Ele tinha ganhado Andei o mapa inteiro Vi ninguém, caralho Dropar alguém 7 a 1 Dropar aí já? Já Patoca, olha o meio aqui pra mim Liga, ô Liga, ô Liga Dropa bomba Dropa bomba atrás Dropa bomba O time tá muito separado, hein Vão dar uma brecha pros caras não Já virou a bomba Vai, vai, vai Pode ter, Patoca Vai, vai, vai Cuidado apartamento, viado Peguei cabecinha Peguei areia Caverna, caverna, caverna Mentira, pô Mentira Ah, dei mole Olha o cara aí, ó No CT Beijos, me ligão Me ligão É nóis, rapaziada Patoca, você viu o cara? Já tava mirado lá, mano No meio Loucou, mano É porque o respawn é do cara, né, ô Felipe? Ah, mas eu também tava com respawn bom, véi Mas o respawn do CT é o mais rápido, né, tio? Matei ele, hein Sempre Eu não vi o cara quebrando lá, não Mata Matei ele, eu tenho, eu tenho, eu tenho Puta, essa galinha é horrível, mano Só ele sabe jogar com ela Mercador Tá olhando o que aí, Felipe? Diogo ou CT? Tá, eu tô panguando aqui Mano, essa vai ter que ir pro vídeo, mano Vai ter até legenda Eu tô panguando aqui, na moral mesmo Mano, no bunker não, no, sei lá Felipe, você quer ajuda pra pegar aquele cara do meio ali ou tá muito difícil? Ah, peguei ele, agora se não me engano Três alpes, viado, isso mesmo, mesmo? Tem respawn não, vou... Calma, 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 vou pegar um do meio agora Ah, vai Talvez ser ruim Puxa na smoke Puxa na smoke Tô aqui, pai Cuidado com a verra, é... Cuidado com a terra aí, mano Laranja, olha a TR, laranja Foi o que eu falei, velho Ah, mano, você tá com essa porra do fundo aí pra você segurar e você não vai segurar, não? Bota drop de IP90 na mão desses caras aí pra eles saberem jogar aí, ó P90, não sei se eles jogaram, mas IP90 Pega a bomba aí, então Vai até lá pra cabecinha, certeza, velho Sério, não me ajuda Falei, certeza é certeza Boa, Tug, jogou muito É, ó, foi pro CT, tá? Vou botar uma cara esquerda, tô aí 52, 52 Corre bem, corre bem, faquinha Cuidado aí, TR Porra, tentei garantir o plan Entendi nada Bora lá Mano, quando for entrar, entra todo mundo, velho Fiquei escuro pra trás, recuado, não Eu entrei, eu acho O Felipe entrou e morreu Eu entrei, tentei matar o cara, mas os caras estavam tudo na caverna e um no palácio Vamos ver, velho Nada, meio, todo mundo ver, pô O cara sempre fica ali embaixo, lá da onde a gente pula, mano, na van Só cai nele Sai, patroca, sai não, não pedi, não, não Posiciona todo mundo Eu tô morto, tô sem... O meu tapete é meu Ele é meu, mandar a cara pro... Tapete alto Ok, joga com os melhores do mundo Boa rapaziada, vambora agora Agora a gente ganha, gente Pô, manda a solicitação desse grupo aí, ó Que eu vou colocar e fico single com o nome Demorou, tio Vou colocar o meio aqui Só pega a informação Vamos descer aqui, caminho de rato e pegar, velho Faixo, faixo, Felipe Vou te dar pezinho, tá? Tá Rápido, rápido, rápido Virar, virar, virar Virar, virar que tão na B P90 ali tá meadão Lalalalalala Esquerda Dois L Só guardar Ó mano O cara tá de teco, tchau O cara pô, ele não tem teco Tá ligação Vai, 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 vai Vai, 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 vai Os dois juntos Pega a teco Ah, não é a última Não, mano, vou pegar a teco, sai Primeiro round já foi, rapaziada Tô bem, tio Tô bem Tô pegando e veja Tô pegando o meio de a Kain, mano, cê loco Rapaziada como o melhor O que é o melhor? 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 batata salve batata salve easy seus arrombados aat aterra ajudá tecnici nil ae precisava não a ana Mano, foda rapidão aí 2P, 2P, 2P Pó, toca foi fazer o quê? Tá ligado não? Ó, Barroso O cara pede pausa pra cagar, mano As ideias Dá pra cagar com mim Cagou, viado? Só pra ver se é pra atividade mesmo Bora time Meu nome tá o Capone ali, cara Escuta aí pra mim Liga, liga, liga Liga, 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 liga Passou ele, passou ele Passou ele Já passou, mano Tá jungle o cara já, véi Tinha tapete mesmo, Pó, toca? Ei, o cara tá jungle Tô recuando então Desceu, desceu, desceu Tapete, tapete, tapete Deixa eu vir Deve ter no mercado, cuidado Vamos tapete O Dan travou Tava? Esse é meu garoto Peguei sua arma aqui pra toqueira Como eu sou o AWP do time, né? Eu e Felipe Como eu e Felipe é o AWP oficial, né? Já chamei a bitela Tem um carroça Nada caminho de rato É a É noob, né? Já passou pro bombe, tá? Já me pegou, já Todo mundo bombear Tem AWP jungle Ligação Tem outro, Felipe Nossa, tinha sem bala Que isso, Felipe? Não sei Para, você gastou no cara todo que tava de cor Dê meu AWP pros caras, véi Faz eco, faz eco, faz eco Tô me sentindo muito lento, mano Ô, Felipe Vai jogar aquele meio ali pra mim Pega, compra só uma bong aí Tô me sentindo lento, véi Eu também Parece que o jogo tá pesado Peraí, eu vou chegar no L Olha essa jogada, hein, time Vamos lá, tô a vara aqui Espera, espera, espera A flecha deu certo, hein? O último tá caverna Deu certo pro C Porque eu errei Deu uma flecha ali, mano Que eu tinha que quitar Era a mesma conta, Zé Depois de derra Uma flecha daqui O cara chegou aqui Segui, segui Eu ouvi dizer Eu ouvi dizer no grupo aí do Oro e os clubes que o Thug não carrega não O cara, ele chora muito Deve uns cara que falou aí que eu de MP7 eu não jogava nada Respeita aí o rapaz Eu queria falar que quem carrega tem primeiro Esquece que os cara tá de AK não e eu tô de MP7 Ah, fala de show Smocar o L Mas não caiu carroça não É eu Tô dando parada Nada, mate Tio Um de life Saiu da B não, né? No Pra caverna Obrigado, vó Aqui Conta aí Tá Que barra Você gravou isso ainda? Não, não, não Gravei, caralho Só que eu não tava estelando não Porque eu tô vivo Carrega, tá onde, Felipe? Gravei, mas eu não tava estelando não Porque eu tô vivo Ah, mano Se a felicidade Você não vai durar muito tempo não Você não termina o primeiro não Ô, potoca Então, tipo assim Não vai Não tem problema Se eu não tiver telando Pra editar É, pra editar CSGO É bem mais fácil, véi Ô, viado Eu vim pra B, véi Fudeu Primeiro Se o Thug terminar primeiro eu dou skin pra todo mundo Liga, Liga Você dá o que? Ô, mano Fui falar, o cara não te di... Cadê? Como é que tá aí, véi? Tá aqui, tá? E eu vou terminar na frente do Thug Ah, dominar Último tá... Tá palácio Ele tava palácio Ele caiu, caiu já Já deu de um ponto, mano Caiu, caiu Calabou, carregado Eu matei, vai Ai, eu errei a bala, meu Deus do céu Tomei uma que é outra ainda Na última fase da parte Boa Galera, manda um salve aí Salve Galera, tamo aí Potoca, Thug, Felipe, Davi É nóis Mostrei esse comp aí pra vocês Não deixe de se inscrever aqui no canal Aqui embaixo Não deixe de se inscrever no canal Comenta aí pra galera Segue aí Regula os games Tamo junto Voltamo É nóis Pou